É o sucesso que o Brasil canta, ele fica aí, Júnior, vai, canta! Acertou agora? A minha cura está em ti, e assim como na mão, eu me arugulharei quantas vezes for preciso. Cura-me, Senhor, cura as feridas da alma, preciso ser melhor, Senhor. Preciso ver os teus caminhos, cura-me, Senhor, transforma os meus pensamentos, quero só olhar a ti, Senhor. Quero ver a tua glória em mim, como na mão vou mergulhar. Uma vez, sete vezes, se preciso for, minha fé alcançará, como na mão vou mergulhar. Uma vez, sete vezes, se preciso for, minhas feridas sararão. Cura-me, restaura-me, transforma-me para o teu louvor, que as feridas cicatrizam. Quero vida, paz e amor, cura-me, restaura-me, transforma-me para o teu louvor, que as feridas cicatrizam. Quero vida, paz e amor. Quero vida, paz e amor. Minhas feridas sararão Cura-me, restaura-me Transforma-me para o Teu louvor Minhas feridas cicatrizam Quero lhe dar paz e amor Cura-me, restaura-me Transforma-me para o Teu louvor Que as feridas cicatrizam Quero vida, paz e amor Eu sei que podes me curar Eu sei que podes me limpar A dor está em Ti, Senhor Vem me curar Cura-me, restaura-me Transforma-me para o Teu louvor Que as feridas cicatrizam Quero vida, paz e amor Cura-me, restaura-me Transforma-me para o Teu louvor Que as feridas cicatrizam Quero vida, paz e amor Eu quero vida, paz e amor Cura-me, restaura-me para o Teu louvor E nós todos Não sei se você já deparou com pessoas Acho que tem muita gente Não se livra daquilo Não se livra daquilo Só museu Não se livra daquilo 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 Não se livra daquilo